Agora nós vamos estudar qual foi a motivação para a criação desse modelo de estilos de aprendizagem que foi proposto na época pelo professor Richard Felder. Ele foi um professor de engenharia química da Universidade da Calorina do Norte e ele se sentiu incomodado com a desistência e repetência dos alunos nas séries iniciais do curso de engenharia. Daí resolveu pesquisar sobre alternativas para poder atingir esses estudantes. E dessa forma ele se uniu à psicóloga em educação Linda Silverman para poder escrever um trabalho com algumas considerações sobre ensino e aprendizagem, onde nesse material foi sugerido um modelo que classifica os diferentes estilos de aprendizagem naquelas quatro escalas preferenciais, cada uma contendo dois extremos de qualidades opostas. A partir daí foram gerados outros estudos na mesma época, onde um ficou bem caracterizado que foi um estudo sobre o ensino universitário de ciências e onde foram levantados alguns pontos negativos, principalmente relacionados à disciplina de ciências. que eram o fracasso em motivar os alunos para poder estudar ciências, onde não existia uma relevância para a vida e os interesses pessoais deles com relação a esse estudo. A passividade que esses alunos tinham na sala de aula, de forma com que eles só eram receptores de informação. A ênfase na competição por notas, não existia uma aprendizagem cooperativa entre eles, e um enfoque apenas na resolução algorítmica de problemas, ao invés de criar ali uma forma da compreensão dos conceitos. Então, a partir daí, o que foi gerado como resultado, o que foram gerados como resultados nessa pesquisa, verificou que eles são caracterizados por estilos de aprendizagem significativamente diferentes, onde eles enfocam diferentes tipos de informações, eles tendem a operar sobre a informação percebida de maneiras diferentes, atingem a compreensão do assunto ensinado com velocidades diferentes, e os estudantes cujos estilos de aprendizagem são compatíveis com os métodos de ensino do professor, da disciplina, tendem a reter a informação por mais tempo. Então, isso aí foi uma coisa que ficou bem caracterizada. Em cima disso, o professor Felder propõe o quê? Ele propõe a instrução centrada no estudante, Então, de forma com que muda aquela instrução que era centrada no professor. E o conhecimento, ele passa a se processar de uma maneira construtiva, a partir da vivência do estudante. Então, propõe substituir aulas expositivas por uma aprendizagem ativa, onde os estudantes são responsáveis pela própria aprendizagem no seu próprio ritmo. E, nesse contexto, ele situou os estilos de aprendizagem baseando em quê? Baseando na ideia que eles podem processar as informações de formas diferentes com base em características adquiridas. E também, ele considerou os dois hemisférios do cérebro, onde eles têm diferentes funções. O esquerdo, muito mais o lado da lógica, e o direito, muito mais o lado das emoções. E partiu também de algumas premissas, onde essas premissas foram estabelecidas de que forma? Todos os estudantes têm potencialidades diferentes, variando de um indivíduo para o outro. Na maior parte, eles estão capacitados para aprender, eles têm condições para poder realizar isso daí. Os estudantes, eles aprendem a aumentar as potencialidades dos seus próprios estilos de aprendizagem. Quer dizer, eles começam a ter ali uma forma para poder aprender a aprender. Os ambientes de aprendizagem, os recursos e as aproximações institucionais, eles respondem a diferentes tipos de potencialidade. Então, por exemplo, um aluno que é verbal, ele vai responder usando um podcast, muito melhor do que for utilizar, por exemplo, figuras, diagramas. O aluno que ele consegue ali criar uma sequência de como ele vai estabelecer aquela, como ele vai organizar aquela informação, ele consegue responder bem melhor utilizando, por exemplo, os mapas mentais. As preferências institucionais podem ser medidas com alta confiabilidade, utilizando a ideia do modelo dos estilos de aprendizagem. E a maior parte dos educadores pode aprender a utilizar esses estilos de aprendizagem como uma ferramenta que vai dar suporte ao aprendizado de uma maneira geral. E com isso, ele formula esse inventário de estilos de aprendizagem naquelas dimensões que nós já observamos anteriormente. E ele começa da ideia de como o professor pode trabalhar isso. E deixa muito claro que os estilos de aprendizagem são uma preferência característica e dominante na forma como as pessoas recebem processos de informações. Porém, ele coloca a condição que podem ser habilidades passíveis de serem desenvolvidas. Ele afirma também que alguns aprendizes tentam focalizar mais fatos, mais dados, trabalhar mais com algoritmos, enquanto outros, eles se sentem mais confortáveis com teorias e modelos matemáticos. E o foco está voltado para a organização e para o controle de estratégias de aprendizagem e também para a aquisição do conhecimento. Vamos estudar cada um dos modelos e lembrando que, pelo fato de ser uma dimensão, cada uma das dimensões serem bipolares, não existe o bom ou o ruim. Ele apenas mostra uma tendência. E nessa tendência, ele descreve ali uma dimensão de personalidade, relacionados à forma de como adquirir o conhecimento, desenvolver habilidades e atitudes, através da experiência ou anos de estudo. E, para isso, ele poderia trabalhar também com um subconjunto dos estilos cognitivos. Então, esse conjunto de características pessoais e biológicas, que são impostas, vamos dizer assim, fazem parte do método de ensino eficaz para os estudantes.